loja.com... não, aliás, é... www.flowpodcast.com... Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Malandro... A coxa fica aquela grudada assim, né? E eu ando rebolando ainda, esse que é o pior. Mas quem foi o cara que falou Mano, você fica gostosa, hein? O quê? De costas? É, como que você sabe que você fica gostosa? Às vezes eu ponho fundo em tal, tirar uma foto. Não, mas... O que é o cara que falou? Eu não, alguns calçadinhos que eu fico mais gostosa. Não, mas é que eu fico muito justa, tá ligado? Eu tenho uma puta de uma coxa, uma puta de uma bunda bonita, gostosa, aí não dá. Aí eu fico usando, tipo, track switch, assim, tá ligado? Aquelas calças mais larguinhas, pá, de... Mas só vim o confortávelzinho. É, eu gosto. Quem tem coxa grossa se fode com calçadinhas. Eu fui ver umas calçadinhas skinny, etc. Porra, velho, a calça assim... Malandro. No saco, na coxa, caralho, que merda, velho. Tá ligado aquela Outlet Catarina lá? Pode que eu já fui lá. Colei lá. Ah, vou comprar uma calça. Aí entrei... Eu gosto de comprar calça na Leves, tinha entrado lá. Aí as calças que eu gostei, que eu gostava, tinha acabado. Aí eu falei, ah, vou na Disney, vou ver, né? Tá ligado que é mais caro. Aí eu coloquei uma calça lá. Ficou legal, mano. Falei, caralho, calça mal da hora. Aí eu perguntei, irmão, quanto que é a calça? Ele falou, ah, essa aí tá de boa. Essa aí é 900 reais. Caralho, velho. Eu falei, não, tamo junto aí, mano. Tá de boa pra caralho, velho. Que isso, mano? Ó. 900 reais, mano. Você é louco. Faça a compra do mês pra minha mãe.